Olá, bom dia! Já estamos no ar com o Governo Agora. Os avisos de desmatamento na Amazônia Legal tiveram redução de 33% no mês de setembro. A gente conversa agora com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais detalhes pra gente. Oi, Glauco, bom dia! Oi, Lilian, bom dia pra você, bom dia a todos, é isso mesmo. E esse é o terceiro mês seguido de queda em relação a 2019. Em julho, a redução foi de 26% e em agosto de 21%. 21% os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E esses resultados aí têm a contribuição de uma equipe de especialistas que faz a integração entre os dados de 11 diferentes órgãos de governo. E eles estão aí reunidos no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia o Senzipan, que é um órgão ligado ao Ministério da Defesa. E eles ainda apoiam o trabalho de campo aí das tropas na Operação Verde Brasil 2. Em cinco meses de operação, foram elaborados 25 relatórios que têm apoiado, ajudado aí essas tropas a encontrar aí os locais de desmatamento. E ainda no início, os técnicos também apoiam o combate às queimadas. Eles apontam que o verão amazônico tem sido o mais quente dos últimos 10 anos, o que explica aí a maior incidência de focos de calor aí na região. É com você, Lilian. Obrigada pelas informações, Glauco. Você sabe como funciona o mercado de carbono. Quando uma empresa não consegue reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ela pode comprar créditos. O dinheiro que a empresa paga é usado para financiar a preservação. E o governo brasileiro quer incentivar essa forma de compensação ambiental. Reduzir as emissões de gás carbônico é o compromisso assumido por países de todo o mundo para barrar o aquecimento global. No Brasil, país com mais de 300 milhões de hectares de florestas públicas, o Ministério do Meio Ambiente acaba de lançar o programa Floresta Mais Carbono. A ideia é incentivar as empresas que não têm como reduzir emissões de CO2 a gerarem créditos de carbono, uma forma de compensação ambiental. É mais uma iniciativa do governo, do Ministério do Meio Ambiente, de alavancar esse mercado. Então, estabelecendo algumas regras, alguns critérios de quais tipos de créditos que podem ser negociados. Um crédito de carbono representa uma tonelada de gás carbônico que deixou de ser emitida na atmosfera. Quando uma empresa ou órgão público não consegue reduzir as emissões, pode comprar créditos de carbono no mercado. O dinheiro que a empresa paga pelo crédito é usado para financiar iniciativas de preservação da floresta. Temos mais de 30 projetos aprovados que já reduziram mais de 7 milhões de toneladas de CO2 no mercado. Trabalhamos tanto com empresas privadas, como recentemente estamos trabalhando também com algumas prefeituras, apoiando no desenvolvimento dos inventários de emissões de gás de estufa das cidades e no desenvolvimento do plano de ação climático. Com floresta mais carbono, o governo pretende dar mais segurança jurídica para essas transações. O programa também pretende favorecer a geração de renda para as pessoas que vivem, por exemplo, na floresta amazônica, possibilitando um incentivo financeiro para quem mantém a floresta em pé. Criar uma alternativa de renda real para quem cuida de floresta, para quem protege as florestas nativas em todos os biomas brasileiros. Começa hoje o cadastramento das chaves digitais do PIX, a nova ferramenta de pagamentos instantâneos do Banco Central. A chave é a forma como a conta do usuário será identificada no sistema. Pode ser telefone celular, CPF, CNPJ ou e-mail. O serviço vai funcionar nas 24 horas do dia e deve reduzir para 10 segundos o tempo de liquidação do pagamento entre o banco e o estabelecimento. O PIX entrará em operação em 16 de novembro. Para cadastrar a chave, basta acessar o aplicativo do banco em que tem conta e fazer o registro. Médicos brasileiros e estrangeiros que se formaram em outros países e querem atuar aqui no Brasil, tem até hoje para se inscrever no Revalida. As inscrições são pela internet e as provas da primeira etapa serão no dia 6 de dezembro. Uma novidade desta edição é que se o médico reprovar na segunda etapa, poderá se reescrever diretamente nesta fase. Anteriormente, era necessário realizar todo o processo desde o início. Para mais informações, é só acessar o endereço redalida.inep.gov.br A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!